Em São Félix do Araguaia, apesar da crise, a Prefeitura realiza o Carnaval. O São Foli 2017 trouxe para a avenida uma estrutura completa, com o palco, som e iluminação. E conta também com os barraqueiros. O presidente da Câmara Municipal destacou o compromisso com a gestão. O Carnaval é uma cultura popular, em São Félix não é diferente de nenhum lugar do Brasil. Apesar da dificuldade que essa administração, a administração da Prefeita Janaíza encontrou, mas foi possível realizar este Carnaval em respeito à população, com a parceria da iniciativa privada, dos empresários, dos blocos. E é muito bonito ver que a união dessas instituições, desses segmentos sociais, a gente está realizando este Carnaval a baixo custo, em respeito à população de São Félix, em respeito a uma administração, em respeito, enfim, ao povo que merece ter esse respaldo dentro desse conceito de que a administração é feita para o povo. A Prefeita fala dos esforços para garantir que o Carnaval deste ano fosse um evento com segurança, e com uma proposta diferente, onde destaque será a participação dos foliões, e conta com uma organização da iniciativa de comerciantes, pessoas autônomos, para desfrutar do melhor Carnaval do Norte Araguaia. O povo de São Félix é maravilhoso, porque mesmo com as dificuldades, é através do apoio da população, da iniciativa privada, da Câmara de Vereadores, juntou com o poder executivo para realizar o Carnaval de baixo custo e que a festa está bonita mesmo assim. Então, assim, quando se tem criatividade e boa vontade, tudo é possível. Ou seja, apesar da dificuldade, mas mesmo assim a população merece o Carnaval, né, que é tradição. Sem dúvida, a população não podia ficar sem um evento que já é tradicional em todo o Brasil, e o São Félix, o Araguaia também não é diferente, e a população está de parabéns. A festa está bonita, com baixo custo, mas de grande valor e de grande qualidade. A senhora falou em baixo custo, está gastando muito menos do que gastou anterior, do ano passado. Estamos gastando 10% do que foi gasto no ano passado. E vamos lá, vamos lá. Tchau, gente. Olá! Olá! Tchau, gente. Seja ouve assim. Olá! Olá! Lembra da manhã, Sala Espeto Maria? Alô, gordinho!